Estou aqui, meu bebê, estou... Que bom que você tá ele, Cristina? Você merece muito, você matando, batendo... Que bom que você não ia fazer, vamos! É só a caixa. É só a caixa. O que é a caixa? É só a caixa, joguei fora. Só é a caixa, menina. Só é a caixa, só, só é a caixa. Não foi na o quê? Não foi na o fone. Não foi na sessão, viu? A irmã dele. Mãe. Aqui nos colembrando, se você ficar com essa caixa na mão, o vigílio, você vai ver, viu? Eu tô com sua caixa. Vigílio, você morre, vigílio, você morre de tanto coração. Eu só vou pra barra, se o vigílio me der uma caixa. Não sei se a caixa tá cega, eu quero ver a caixa. Tá cega, menina. Tá. Se eu for só a caixa, só. Não foi, carinho? Foi. A coisa eu vou ficar. Vai, Dona Maria. Vem cá. Eu quero morrer logo. Ví, Dona Maria. Ele tem que fazer muito, é? Meu amor, o que aconteceu com você? Vamos lá dentro de casa. Eu vim lhe ver. Eu tava lá dentro de casa, tava bem assim na cama. Vixe, meu Deus. Uma da cama, uma das prontas. E a senhora fez o quê? Eu tava com a de fora, hein? Tá lá que ele baixava na hora, a lapada. O que foi que aconteceu, ovelha, com você? Tantas coisas. Tantas emoções. E, roxo. Carinho, ele tava abertinho. Eu sou dessa caixa. Menina, é só a caixa. É só a caixa, nada. É mentira. Ah, Bepe. Tá dentro? Tá no. Tá no. Se não é a dú...